então vamos lá Anitta e eu em 2011 a gente falava assim teve uma briga com meu ex que foi para casa dela muito abalada e a mãe dela me receberam muito bem e eu sou muito grata por isso agora eu queria copiar o que tinha dentro da casa dela e sobre a vida sexual dela com o namorado não é da minha índole eu jamais faria tal coisa e outra eu conheci o Diego acredito que dois anos depois que eles terminaram e durante o relacionamento deles eu nem conhecia ele não quer nem tive contato com ele e o segundo caso eu conheci o Guimeia muitos anos atrás antes dele conhecer ela e ainda apoiei quando soube que eles estavam juntos e ela sabe disso inclusive a própria Lecha já negou que eu dei em cima dele em algum post dela mas isso ninguém quer dar ênfase ninguém quer postar ninguém quer falar sobre isso né e quanto a Ludi ela iniciou no mesmo escritório que eu